Lindo, como eu sou lindo, eu sou um gatão muito lindo, cadê as suas bolinhas, hein? Ei, Rage, não tinha mais de uma bolinha, não tinha? Ei, Rage, não tinha outra bolinha? Aqui não deixou outra bolinha? Ei, menino, aqui não deixou outra bolinha? Ei, aqui não deixou outra bolinha? Não, querido? Oh, meu lindo, eu tenho medo de lagarta, viu? Está cheio de lagarta lá fora, né? Tem medo de lagarta. A tia tem medo de lagarta. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, menino, vem, menino. Vem, menino. Está muito quente essa terra, né? Está muito quente nessa terra. Está muito quente essa coisa mais linda aqui. Olha que coisa mais linda. com o ronento, com o ronento lindo da tia. É, vai morder. Agora você vai morder a tia, é? Estava todo feliz. Agora você vai morder, é? Hein, menino? Você vai morder, é? Até a tendo, é? Entre! E? Olha! Obrigado.